A rei tem uma surpresa que é de matar Muitas arrastam da manada, me mandou em cima e está lá Isso pra ajudar, é claro que eu irei Eu vou não consigo, você tem que me ajudar Vida longa, o rei Vida longa, o rei E não, eu sou Vida longa, o rei Vida longa, o rei Vida longa, o rei Vida longa, o rei E não, eu sou Você convenha E não, eu sou